Não chegou ninguém ainda não, né, Pá? Deu. Você cairia com o nome? No teu loja? Eu também. O que foi? Pegaram o biquínião lá? Você viu, ele deu de presente pra nós. Só que é o seguinte, as duas tem que ir lá, pegar o nome da lojinha, da mulher, e deu uma... O arroba, daremos. Seguinte, 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 menina, seguinte. Primeira missão de um velho hypado é trazer novos personagens pro canal. E é o seguinte, eu reparei que a mesa do lado, na sua reta, Pai. Tem uma morenaça ali, parecendo a mulher menancia. Isso, tô vendo. Eu quero que você desenrola lá, chegue pra família e fale, vamos pra nossa casa, a gente tem uma casa em frente ao mar. Eu tô desenrolado, ponto auguro aí, as meninas, vamos mudar tua vida, fazer acontecer. Tá certo. O que ela precisar tá com você, só que ela tá com a família dela, vamos lá desenrolar, Pai? Será que ele vai conseguir, Chapa? Com certeza, com esse cabelo rosa, todo esse encanto, você cuida tão bem de nós, né? Com certeza. Vai mais um pra cuidar. Isso. Meu Deus, isso. Isso é comigo? Eu processei sua mente, você bugou sua mente por causa do... Marquinha, Marquinha. Marquinha. Agora uma pergunta difícil, você tinha escolhido a japa, né? A japa ou a Chapa? Não, aí vamos pra japa, né? É sério, mas por quê, Pai? É porque eu sou sincero, que a japa é o seguinte, é aquele corpo, a menice dela, me encantou. Entendeu? É sério, né? É, né, lógico. E você também? Eu sou meio abusado. Eita pergunta. Aí, aí, pronto, aí gostei. Existe duas situações. Levaria pro cinema, jantar. Certo. E levaria pra uma balada, um rolê. Tem diferença, consegue entender? Se você não consegue, a galera do canal vai entender. Tá melhor. O convite tá feito. Brincadeira, desaparece. Vamos ali. Vamos ali. Pera, 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 que o cara tá me empanando. Vamos ali, Pai? Vai. Mas chega junto, Pai. Deixa eu ver isso. Então vai, vai lá. Boa tarde. Boa tarde. Você quer favor, né? Já conhece? Já viu aí? Como assim já viu, Pai? Não, ela já, ela já, ela já, ela já lhe filmou, Pai. Como? Hã? Ela olhou pra você e você nos trouxe aqui na mesa pra fazer um convite pra ela. Que convite? E eu vou fazer esse convite. O convite é o seguinte. O que que a senhora dá? Eu quero saber como é que o convite é isso. Calma. Vamos devagar. O convite é o seguinte. Essa menina tá sendo convidada a participar da equipe Toguro. Nós temos uma casa aqui na, uma maçã Toguro aqui, na Orla, na Lagoinha. E estamos convidando ela a participar dessa turma maravilhosa. E agora, com a permissão de vocês... Antes de mais nada, posso te conhecer? Claro, claro. Eu não prometi, eu posso. Não, não. Não, não pode falar de história. Vai chegar do nada, vai pra uma casa desconhecida. De forma nenhuma, ela não vai. Conheci eu, que você nunca viu. Mas eu, cara. Não, mas não é comigo não. Ela vai participar de uma equipe. Pai, desenrola, pai. É. Aí, o que você acha dessa proposta? Eu quero, tia, eu quero. E aí, vocês, concordam ou não? Eu queria conversar com ela. Só um minuto, só um minuto. Lá, 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 lá. Ô, meu Deus. Que contato é só, né? E também, vai dar B.O. nisso aí. É. A gente vai embora, não vai ficar aí. Vai querer ficar? Você gosta de dar golpe velho, né? Eu gosto. E eu gosto. E eu gosto de receber golpe, entendeu? Aí você juntou útil e agradável, meu amor. E eu gosto. Fizou certinho. Entendeu? Deixa eu falar um negócio que você possa? Vem cá, vem cá. Tomara onde? Solteira? É isso. Solteira. Se não fosse, fecharia o olho e... Não, não, não. Tranquilo. Tá, meu Deus. Tava gravando. Vem cá, senhorita. Tamo junto, pai. É nóis. Deu certo, já? Deu. Olhou sorrindo. Acompanha nóis lá, pai. Nós sim, pai. Seguindo. Tá tranquilo, ela liberou. Ela liberou, hein? Tu gosta de... Posso tomar? Tu gosta de dar golpe velho? Adoro, adoro, adoro. E ele vai cair, pai. Já caiu? Hein, velho? Hein, velho? Chega aí, pai. Vai lá, pegando suas coisas com a sua tia. Vem cá, velho. Deixa eu falar pra tu. Mais dois só. Cara, seu celular não para de tocar, pai. Meu nome é velho. Oi. Hein, pai? Tem banho de dois? Alô. Hein, pai? Banho de dois é o puro, né? Tu é doido. Uma outra vida. Doido do Nordeste. Banho de dois e um cusco com outra vida. Hein, pai? Tem banho de dois? Pai, traz o banho de dois pra nós. Com queijo, colho. Muito bom, né, velho? Jorra de suco. O que é que é o que? Beijo, cara? Não, não. Vamos desenrolar no empa. É o seguinte. Ó. Desenrolei com a morena. Ela gosta de dar golpe em velho. Isso. E você gosta de receber golpe. Claro. Você só lá não para. Ah, eu vou desligar já, pô. Vai lá. Então é o casal perfeito. É, ó. Mata, né? Mata. Então é isso. O que é seu nome? Sereia. Por que Sereia? Porque... Encanta, encanta. Principalmente, ó. Encanta, encanta. É o golpe puríssimo. Olha, se ela gosta de dar golpe em velho, eu gosto de receber. Juntou um de agarrado. Deixa o velho com a sereia. Deixa. Meu Deus do céu. Tamo junto, pai. Obrigado por você ter liberado sua prima aí. Tia, será bem tratada hoje. Depois o velho deixa ela lá. Fechou o prazer. Vocês são de onde? Vocês são de aqui mesmo. A sobrinha veio passar um dia aí e perdeu a sobrinha. Tamo junto? Ela quis, né? Valeu. Fazer o quê, né? Pai. Vamos ali com as meninas ali, rapidão? Olha, presta atenção, viu? Não é uma esfregada. Mas agora é sério. Papo de casal. Uma pergunta... Causa ciúmes mesmo? Você quer casar? Quantos anos você tem? Chegou uma de peito de gaste com a bunda. Quantos anos você tem, pai? Quantos anos? Dois anos mesmo. E de coração causam ciúmes? Causa, né, pai? Quando eu me arrumei, chega lá. Causa ou não causa, pai? Arrum, eu também nesse hotel, os peitos também gastando carinho. Agora a pergunta mais difícil. É difícil não olhar? É uma pergunta de... Não, até o óleo foi o que eu mostrei pra ela. E aí, pai? Quando ela chegar aqui, eu que mostrei pra ela. É impossível. É impossível, pai. Caraca, as meninas... O que que a senhora... Irmã? Não, ela... Não, ela é a minha tia dela, namorada dela. Causa os filmes? Tu queria olhar, pai? Só pode! Eu queria olhar e responde! Responde, pai! Responde! Responde se tu queria olhar! Caraca! Eu queria não olhar! Meu Deus! Isso aí é um bom de festa! Cremosinho tá em Fortaleza, na fazenda do Júlio Vianna. A gente tava acompanhando, a gente sabe que ele tá aqui também. Caraca, o Cremosinho não quis vir com nós. Mas ele vai estar chegando lá na moção, lá em Fortaleza. Vai, tem coisa boa aí. Tamo junto, desculpa a brincadeira, foi um teste aí. Foi eu que mostrei pra ela quando ela chegar, né? Eita! Como é que eu faço, português, pra nós dar um rolê aí? Quem é daqui de Lagoinha? Aqui nós temos um passeiozinho que visita duas lagoas, aí visita uma cachoeira, aí o passeio fica de 120 reais. Mas ele é cerca de uma hora a uma hora e dez minutos, ok? Aí com parada pra Vânia. Tem algum WhatsApp, alguma coisa aí pra encher? O meu WhatsApp é o 8 e 5. Depois você manda pro Vânia. Tá bom. Tudo junto? Tá bom, obrigado. Você avisou ele, pai, pra pegar lá na casa? Ah! Vai, vai! Eita! Eita! Eita está aí, né? Tchau, tchau! Eita! vai aqui, olha! bonito mano! não, está muito bonito não, está muito bonito não, está muito bonito né, velho né, velho né, velho né, velho Tchau, tchau.